Vamos começar mais uma noite né, sabadão que fala, um sabadão, são 18 horas agora em ponto guerreiros, 18 horas em ponto E vamos começar a fazer a nova demonstração, estou com a maquininha conectada, vamos ver como é que vai ser mais um dia de iFury, se vai estar tocando bem ou não Salve guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Tiago Rocha, seja bem vindo a mais um vídeo no canal Guerreiros Sobre Rodas Para vocês que estão me acompanhando, para vocês que ainda não chegou no meu canal, quero mostrar para vocês que eu consegui chegar no novo score Então eu estou na evolução 3, como vou mostrar aqui para vocês E tem um vídeo aí falando como é que eu cheguei nessa evolução desse nível 3 Não é tão bom não tá, é sofrido e humilhante Mas para vocês quiserem saber, só voltar alguns vídeos aí e vocês vão estar vendo como é que eu cheguei, beleza? E em questão de planejamento, mano, vou estar mostrando aqui para vocês também o planejamento Olha só, tenho todos os planejamentos, certo? A partir de agora eu estou com dois bonequinhos e depois das 19 horas é que eu começo a ter um bonequinho Que um bonequinho é que se diz a hora do Rush, beleza? Então vamos descendo por aqui, estou na base, parte alta, onde não tem muita demanda Mas também tem poucos entregadores, certo? E nós vamos descer lá para a parte da Jatiuca E daqui até lá é 20km Então me segue e vocês vão ver resultados do que é que possa acontecer em mais um dia, certo? Com o novo score, com o planejamento em dias E vou dar também meus esclarecimentos sobre esse processo de planejamento e score E aí, guerreiros, primeiro pedido para poder fazer a retirada, ó Primeiro pedido E é big bom preço, tirar mercado Aí vamos dar chegada Eu já vi que tem a questão do QR Code Agora a gente vai ter que fazer a leitura É... botar para escanear QR Code Eita, lelê Primeiro escane Primeiro escane de um guerreiro sobre rodas Vamos ver se a gente consegue escanear esse pedido aqui, beleza? Vamos simbora Vamos ver onde é que a gente pode fazer esse escane Boa noite Boa noite, tudo bem, fúlido, toma escaneado Para trás Obrigado E aí, guerreiro, beleza? É esse escane aqui? Ah, olha Olha o problema Ó, escane confirmado Primeiro escane Depois de escanear, aqui tem Cheguei na coleta Ave Maria Só tinha dois minutos Para poder fazer isso aqui Tem que melhorar, viu, iFood Tem que melhorar 5,850 Mariana São esses aí? Beleza Vamos lá, vamos trabalhar Mudar a quantidade nas nossas rodas Scanear, consegui Pode dar saída? É, só para aparecer o código Pronto, é 58,50 Tudo isso? Posso confirmar a saída? Tem outro código, é? Sou novo nesse esqueminha aqui Continuar 10,8,8 Beleza Beleza Nossa, disso eu nem sabia, mano Pensa que bem, ó Muita coisa Vamos lá, né? Pegar essas encomendas e vamos embora Mano, você viu que processo? Vamos confirmar aqui a saída agora E vamos lá, né? Vamos fazer essa entrega Agora, mano Por Deus do céu Por Deus do céu iFood Você tem, certo? Algumas pessoas que estão olhando meus vídeos É um apelo, tá? Pelo menos eu como entregador Que estou usando bag E fora também tem os entregadores Que usam bike Beleza? É Nessa compra aqui, mano Sem futuro Sem futuro Eu peguei É Seis caixas de leite De cada um Um litro Então dá em total de seis litros Mais não sei quantos refrigerantezinhos Daqueles pequenos De 200 ml Que praticamente eu acho que deve ter uns oito Então vamos dizer que já dá mais de um litro também Já vai o quê? Sete litros Peguei um pote de sorvete também Que é um litro Aí já vai nove Já vai uns dez litros aqui Se for arredondar para dez quilos Fora alguns outros índices Que vem um pesinho meio leve Mas Só em botar dez quilos nas costas É pesado, hein? É pesado Mas vamos continuar nossos vídeos aqui Esse aqui é só uma parte do trecho Pelo menos de apelo Se alguém estiver vendo Mano Mercado não é bom Não é bom mesmo E como eu estou Com a bag Encostada no banco da moto Beleza, suave E depois disso Olha o peso E um bike Quando vai pegar uns Quatro, seis refrigerantes Jesus amado E vamos que vamos, né? Vamos que vamos Nessas nossas entregas Vamos ver o que é que tem A proporcionar ainda, né? Esse iFood A primeira A primeira da noite, né? A primeira da noite E vamos dar continuidade Ver algumas coisas Alguns perrengues Para poder relatar também Nesses vídeos aqui E também dar nossos relatos Entre o agendamento E o score, né? O agendamento E o score Vamos que vamos Porque a noite é nossa E que liga as trombetas E vamos sair aqui Para mais Uma entrega, né? Do iFood E estamos aqui Na New Hakata, mano Já próximo aí, ó Jay Barbosa Jatiuca E vamos iniciar aqui, né? E a gente vai entregar onde? Siqueira Campo Lá Entre a pista da barra Próximo Ao Rei Pelé Estádio Rei Pelé De Lá no HGE, mano Aí será se lá Está chamando Nossa, mano Dessa vez Eu acho que eu volto batido Ou então Vou acabar ligando Botando destino A 99 e a Uber Por que, meu amigo? Tem localidade Que não chama, não E para botar batido Do iFood É terrível É a mesma coisa Que a cordinha aqui Deu praticamente Dez conto E ela vai se tornar Menos que isso, né? De vez de ser 1,50 o KM Vai se tornar 75 centavos O KM Não é isso, Breno? Se a gente acabar pegando Voltando batido Para outro ponto Onde chama Ai 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 Fude, meu amor Está tocando Que não dói Bom É a terceira da noite E olha só São Apenas 8 E 25 Mano Estou fazendo Praticamente Uma entrega por hora Você está doido Assim não dá, né Ai Fude Assim não dá E ai Guerreiros Como é que estão As suas entregas Como é que está aí As suas atividades Conta para nós Deixa aí Nesses comentários Vocês não estão Deixando comentários Não Como é que anda As suas atividades E Já para a gente ter Pelo menos O feedback E olha só Acompanhe no Instagram Acompanhe no Instagram Porque eu sempre estou trazendo As informações Do que está acontecendo No dia a dia E também Onde eu vou notificar vocês Sobre vídeos Que estão aqui No Youtube Lá Vou estar dizendo Hoje tem vídeo No Youtube Se você ainda não recebeu A notificação Você vai receber Ah Lembrando Se você ainda não é inscrito Já se inscreve Ativa o sininho Para receber A notificação De todos os vídeos Do Guerreiro Sobre Rodas E não esquece De deixar aquele like E compartilhar Com a galera Porque Só nós Só nós Para poder fazer A força Está ligado Vamos fazer Aqui a entrega Comendor do Calaça Zero A localização Deu aqui Na Santa Casa Nossa Senhora da Guia Cobrar É cobrar Cobrar na maquininha Vamos lá Dar boa noite Para esse bom rapaz Aqui Ai ai Senhor Vamos embora Estamos aí Nas nossas entregas Chamou mais uma E olha só A iPhone E mandou a notificação Dizendo que tem Promoção Que tem promoção Não para hoje Promoção agora Para o dia das mães Deixa eu pegar a promoção Que ele botou aqui Na tela Só para notificar vocês Você recebeu a mensagem Cadê Boa noite De Anderson Ah Não sei que fosse Deixa eu ver se tem aqui As informações Ih meu irmão Deu localização Errada Vai para a devolução Ai ai Ele disse que é voltando Para o shopping Tem uma guarita E tem uma árvore Na frente Olha só De frente a sua coco Só estou fazendo Só a pergunta Mas Sinto muito Endereço errado Pai Espera só Ele responder aqui E Vou conchatar Para o iPhone Deixa eu só salvar a tela Só para vocês aqui Só para a gente Ficar mais certo Tá Ó Uma coisinha aqui Tem que acontecer Né Ai ai Dai-me Paciência Dai-me Paciência Deixa eu só botar aqui Guerreiro Só para vocês Só para vocês Verem uma coisa Ó Onde é que deu a entrega Deu aqui no semáforo Tá Nossa Senhora da Guia É aqui Onde eu estou O pontinho azul E ele disse E ele disse que é como Se fosse voltando Para o shopping Voltando para o shopping Aqui E onde ele falou Que tem uma árvore E tem uma guareta É bem aqui Só que é contramão Para mim voltar Eu vou ter que Andar Ó Vou ter que andar Isso aqui Aí voltar para cá Aí eu vou ter que Entrar aqui E depois entrar aqui Ó Para depois pegar Comendador Leão Subir Só que aqui Eu não posso entrar Aí eu vou ter que Subir isso aqui Ó Para depois entrar aqui Ó Ó Aí depois voltar Para ele Aí não Tá Só vamos ver aqui A resposta dele aqui Bom Ele está dizendo Que É o primeiro Prédio Como assim Não Pô É Você está aí Na nossa Da guia É voltando Que nem fosse Para a contramão Aqui Como se fosse O primeiro Prédio Do lado Esquerdo Cara Eu só vou Voltar um pouco Eu não vou Andar muita coisa Não Tá Dá-me paciência Aí você vai dizer Assim Guerreiro Você tem Muita paciência Né Bom Então me acompanha Nessa jornada Aí Adiante Deu lá Deu lá No semáforo Aí Deu para Entender Que era Da nossa Hora Da guia É Débito ou crédito Aproximação Só Voltar Aqui Só Para Ver O negócio Aqui Tá Confere O valor Pode aproximar Pagamento Concluído Beleza Obrigado E agora É só Entregar o pedido Aqui Muito obrigado Boa noite Agradeço a avaliação Aí Ele falando Que é Voltando Para o shopping Aí Chega Me Precipitei Tá ligado Mas Minha moto Tá onde Tá ali Próximo Semáforo Bom Já vai Dar 10 horas Ainda Estou Com 4 Entregas E ainda Não fiz 40 reais Você Tá Doido Já deixando Esse vídeo Salvo Para vocês Ver os perrengues Que nós Passa Pelo menos Para o iFood A gente não vai Mostrar só flores Que a gente Tá ganhando Dinheiro Não Ah De 10 mil reais Por hora Por hora Falando Isso Deixa eu só Olha aqui o aplicativo Só para falar para vocês Quanto é que ele está me dando a média por hora Ganho 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 Gojeta 11 entregas 48 km Não Ele fala Marrinhão Aqui não Mano Antes ele falava Eu ganho por hora Não fala Marrinhão Ele só está falando Da Da quantidade de entrega De hoje Ai 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 Vamos atualizar aqui o meu dia Porque eu acabei Perdendo alguns Conteúdo de vídeo E para poder finalizar Esse vídeo aqui Referente como foi O meu dia Certo Sobre o iFood Eu estando no Cunscore 3 Estava tocando Estava Mas não foi tão satisfatório Assim Então eu estou mostrando aqui na tela Para vocês Certo Eu trabalhei Na sexta E no sábado Deixa eu mostrar só a sexta-feira Mas a gravação de vídeo Todinha é referente ao sábado A da sexta-feira Também eu perdi os conteúdos Dos vídeos Certo Ó Da sexta-feira Que foi Uma semana antes Eu tive esse saldo aqui 10 reais Então Uma semana antes Certo Deixa eu voltar aqui de novo E uma semana depois Fui trabalhar Para saber Como é que estava E tive esse resultado aqui De 114 reais E 75 centavos Mas a gente vai aqui Para o dia específico Certo Que foi mais ou menos O dia Estava até o dia 14 Foi dia 13 Foi no dia 13 Que eu trabalhei Certo Deixa eu botar dois pontinhos aqui 13, 13 Ok 13, 13 Eu fiz 56 reais Nesses dias aí Aí guerreiro Foi bom guerreiro Esse dia aí Quantas entregas Mano Eu fiz sete entregas Sete Apesar que também É Eu recusei Algumas que estavam De rotas múltiplas Eu tenho um vídeo aí Que eu queria trazer Mas só que Eu acabei perdendo Algumas coisas Mas eu tenho um print Certo De uma rota múltipla Que eu recusei Vou deixar aqui Para vocês Foram Quatro Quatro entregas E duas coletas De farmácia Pague menos Então eu teria que Duas farmácias Coletar E depois fazer Quatro entregas Seis pontos de paradas Com Equivalente Quase seis KMs Para rodar E ganhando Dezesseis reais Aproximadamente Certo Aí você diz Ô guerreiro Pelos KMs Tá bom Tá bom Mas pelos pontos De parada Mano Não tá bom Entendeu Ali ia ficar Equivalente Mais ou menos A Três reais Por ponto de parada Então Não tá bom Então Infelizmente Eu acabei recusando Infelizmente Não Felizmente Felizmente E como sempre Eu vou recusar Entregas múltiplas Certo Aí você diz Guerreiro Tá bom Mesmo rodar No iFood Mano Assim Eu voltei Trabalhar Num sábado Fiz sete entregas Fiz cinquenta e oito reais Ou melhor Na sede Fiz cinquenta e seis reais E num sábado Fiz a média Aqui de Cinquenta Cinquenta e oito Certo Cinquenta e seis Cinquenta e oito Foi vice-versa Cinquenta e seis Sábado Cinquenta e seis E na sede Eu fiz cinquenta e oito A média De sete entregas Poderia ter feito Mais Bem mais Certo Agora Quantas horas Trabalhei De relógio Pra poder fazer Essas entregas Olha só E eu acabei Me deslocando Da minha casa Certo Aonde pode ter Chamadas Só que eu tive Que ir pro fluxo O fluxo É vinte KM Depois da minha Casa Então eu desci Então eu desci Desci ali Pra zona De fluxo De entregas E comecei Já a começar A pegar Algumas entregas Já foi Já mostrando Que digo Ó Tá tocando Nível três Nível três Tá tocando Aí digo Ó Que maravilha Show de bola Né Mas entretanto Valores Não foi tão resultante Como eu queria Certo Porque ficou No valor De cinquenta e seis Reais Eu fiquei Mano Assim Perdi tempo No restaurante Que o restaurante Demorou É Fora Os tempos De ficar ocioso Na espera Aí você diz Ó mano Dia doze Dia treze Era pra tá Chamando Meio de mês Mano Entendeu Ainda tá No fluxo De entregas Tá Aquela Na alta Demanda Final De semana Será Se foi bom Foi não Mano Porque eu comecei Das dezoito E terminei As onze E vinte Comecei Das dezoito E terminei As vinte e três E vinte Pra corrigir Entre horários E não foi tão bom Não Entendeu Ah Pode melhorar É Posso ser que melhore Não sei Talvez sim Mas se melhorar A gente tenta fazer Algumas outras entregas Aí ô guerreiro Mas por que você Eu vi aí que você não fez Mais entregas Nas outras semanas Por que Mano Porque eu tava precisando De grana Entendeu E não dava pra estar trabalhando Com a iFood Pra fazer horas E fora que também Eu tenho que pagar uma pessoa Pra poder ficar com meus filhos No final de semana Eu não tô rodando mais No final de semana Mas se eu tiver Certeza que vou ter Ótimos ganhos Aí sim Eu estaria fazendo Aí ô guerreiro Mas é Você tá entrando no mafo E você tá indo Pra pescar Como é que você vai saber Se vai dar peixe Se você não tá indo Pescar Aí digo Mano Só no fato De eu ir pra ganhar Sessenta conto Eu tenho as despesas De combustível Despesa de moto Certo E a despesa Querendo ou não De que alguém Fique com meus filhos A minha diária Ali de sessenta conto Não ia nada Nada Ficar por mais ou menos Uns vinte reais Sobrando pra mim Aí você diz Oxe guerreiro Como assim vinte reais É vinte reais Eu já tô pagando a menina Pra ficar com meus filhos E entre manutenções E combustível Certo Que eu conto também Da minha saída de casa Até o meu retorno de casa Tem que colocar Na ponta do lápis Tem que colocar Mostrando que eu tô saindo Ali pra poder fazer Minhas atividades Então Em resultados Ali eu gastei Noventa km Vinte pra descer Mais vinte pra subir E fora os deslocamentos Fora os outros deslocamentos Que teve algumas entregas ali Que eu tive que ir Voltar batido Em vez de ficar Um real e cinquenta O km Na entrega Ficou setenta e cinco centavos Porque eu tive que voltar Batido pra O ponto onde tem Aquela demanda Certo Aquele investimento De combustível Né Mas vamos lá que vamos Né Pra alguns guerreiros Pode ser satisfatório Que eles já moram Perto da zona De atividades E pra outros não Mas se eu disser a vocês Que Não foi tão satisfatório Pra mim Depois desse retorno O porquê Por conta que Eu já trabalhei Com o iFood Antes desses aumentos Aí que já houve Certo Antes do aumento De dizer que tá Um real Um real e cinquenta O km Antes de dizer Que a taxa é mínima É de seis contos Você fazia as correrias ali Só sete correrias Já dava ali Setenta O tinta contos Ligeiro Hoje Nossa Mano Não passa Chega nem perto Aí o cara diz Como assim guerreiro Bom O Maceió é pequena Certo O Maceió é pequena Aumentou bastante Não em fluxo de entrega Mas sim de entregadores Fora que Também tem outra questão A iFood Uma entrega para cada entregador Fora que Ainda tem outra questão Ah vai botar ali Rotas múltiplas Pelo menos Duas entregas Certo Duas entregas Beleza Que pelo menos Do iFood Do iFood Faça o seguinte Ele pague O valor Real Certo De uma entrega Certo Que seria A última entrega O KM total Como eles já pagam Certo Pelo KM E mais 5 reais Adicional Por entrega Mas isso Que seja Em alta demanda Tá precisando Entregador Então O entregador Ali tem A suposta Aceitação De rotas múltiplas Agora também Que não deixe Outros entregadores Ali Chupando o dedo Porque Tem entregadores Aí Com nível 1 Nível 2 Até nível 3 Reclamando Que não tá tocando Não tá tocando Então guerreiros Isso é um relato Certo Mostrando pra vocês Meu desempenho Mostrando pra vocês Que Eu voltei a trabalhar Com iFood Eu vou ver Como é que eu vou trabalhar Pra menos Quinta e sexta Certo Só pra manter Score Só pra manter As entregas Pra poder Trazer mais informações Pra vocês Mas Pra dizer Que tá sendo Compensatório pra mim Não tá mano Não tá Então Eu tenho que ver Outros meios Outras fontes Para que me dê Rendimento Aí você diz Ô guerreiro Então abordona O iFood Deixa pra quem Quer trabalhar Não mano Tô deixando Trabalhar Mas eu também Eu tenho que trazer Informações pra vocês Eu tenho que Tá na pista Eu tenho que Também sentir A dor Que todo mundo Tá sentindo Como é que eu vou Saber que tá Doendo No dedo De vocês Se nem eu Também Estou botando O meu pé Certo Não tô botando Aí me doando De corpo e alma Pra saber Como é que tá A situação De vocês Entendem Então guerreiros Vamos ficando por aqui Até mais Em um próximo vídeo Valeu